Olá galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal Roseane 2021. O vídeo de hoje é de um biscoitinho amanteigado. No final do vídeo vou convidar as amigas para estarem fazendo essa receitinha. É um biscoitinho super fácil de fazer e vai poucos ingredientes. E vamos para a receitinha. E para essa receitinha, eu vou estar usando 500 gramas de farinha de trigo. 1 gema 3 colheres de amido de milho 6 colheres de açúcar refinado Aquele açúcar confeiteiro que ele é bem fininho E vou estar usando 6 colheres de margarina E para rechear, eu vou estar recheando com goiabada Essa goiabada eu cortei, gente, e polvilhei no açúcar refinado Que ela fica mais fácil de a gente estar recheando E aqui eu vou estar colocando o amido de milho O açúcar Vou mexer um pouco para estar colocando a margarina Agora eu vou estar colocando as 6 colheres de margarina Vou misturar bem Ela fica uma massa A gente pensa que não vai dar certo Vou mexer aqui com a colher Mas daqui a pouco vou ter que estar colocando a mão na massa Agora eu vou estar adicionando a gema Vou colocar a mão na massa agora, gente Com as mãos bem higienizadas Vou estar amassando até dar o ponto Minha massa ficou assim, gente Ficou uma massa super macia, fofinha E bem boa da gente fazer os modelinhos E agora vamos modelar os biscoitinhos Já estou com a massa pronta para modelar Tive uma ideia Eu vou modelar para ficar o tamanho Todos de um tamanho só Eu estou fazendo para vender, gente Eu vou estar fazendo com a tampinha de garrafa Olha como fica bom Aí, gente Aí, gente Eu corto com a tampinha Já vou modelando Para colocar o recheio Eu faço assim Já deixo no jeito de colocar o recheio E para rechear, gente Eu venho com um pedacinho de goiabada E vou colocar Para rechear o biscoitinho E os biscoitinhos renderam duas bandejas, gente Já tem um ali no forno, assando Já no forno, assando Lembrando, gente Que não precisa untar a forma Bom, gente Meus biscoitinhos ficaram prontos Renderam esse tanto Vou desafiar O canal Fabi Boenos Uma dona de casa Marcela Dever Lucilene Domingos Família Correio Antônio E Colheradas Paranaense A fazer esses biscoitinhos Tchau, tchau Até o próximo vídeo Que Deus abençoe grandemente Se não for inscrito ainda Convido vocês a se inscrever Tchau, tchau